Pede o pretinho da mão, a sombra de abrés não baixou Que delícia, que calor, você já me conquistou Quando ela chega na balada, as galas, a fumaça A fumaça, a fumaça que ela chegou A fumaça que eu também, pois a gente é nossa Que delícia, que calor, você já me conquistou Agora ela trocou Que delícia Pede o pensamento só pra mim Ela volta pelo minha nação, eu acho que ela tá aqui Vai, 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 vai A fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça E daí se a fumaça, você já me conquistou A banda de pretinho da mão, a sombra de abrés não baixou E daí se a fumaça, você já me conquistou Quando ela chega na balada, as galas, a fumaça A fumaça que ela chegou, avisa com a fumaça Ver, avisa com a fumaça, você já me conquistou A fumaça que eu também vou fo . E daí se a fumaça o seguinte mitä coast A fumaça, o que bolo... Agora ela pegou, v preguiou pra mim que isso Vindo esse mundo só pra mim A cada vez eu me abraçou Eu acho que é uma pra mim A minha não me deixa de me dar mal Uma sobra que abraçou, paixou Que delícia que falou E você já me deu de novo A minha não me deixa de me dar mal Uma sobra que abraçou, paixou Que delícia que falou A minha não me deixa de me dar mal Uma sobra que abraçou, paixou Que delícia que falou E você já me deu de novo A minha não me deixa de me dar mal Uma sobra que abraçou, paixou Que delícia que falou E você já me deu de novo Uma sobra que abraçou, paixou Só meus aplausos aí pra tua maninha de dança Xemua